Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no Camargo do Pai Rafael. Vai estar passando pra mostrar pra vocês esse trabalho de amarração individual, tá? Na força de pombogira menina. Fiz ela com o pé de galinha pros dois sempre ficarem juntos. É um trabalho forte, é um trabalho elegante. Aqui no fundo tem vários conteúdos pra formar essa amarração. Esse trabalho aqui é pra você que tá cansada ou cansado de ficar sozinho. O seu ex, o seu atual, te deixou estar com outra pessoa e você não aguenta ficar sem essa pessoa. Porque tem pessoas que têm dependência de outras pessoas. Então, você vai me chamar no WhatsApp, no 029-9026-7412. Você vai me contar um pouquinho da sua história. Eu vou ver qual o melhor trabalho que eu vou fazer pra você, pra te ajudar. Ajudar você ter o seu amor de volta, o seu namorado, sua namorada de volta. O final do ano tá chegando e você merece estar com quem você ama ao seu lado, pra você comemorar com a felicidade. Me chamando 029-9026-7412. Lembrando que o meu contato está no perfil tanto do TikTok, quanto do YouTube, quanto do Quai. Eu sou o pai Rafael Malandro do Morro. Um forte abraço. Eu sou o pai Rafael Malandro do Morro. Eu sou o pai Rafael Malandro do Morro. Eu sou o pai Rafael Malandro do Morro. Obrigado.